Na meditação de hoje vamos fortalecer dentro de nós, a nível de mente, de corpo, o senso de prosperidade, de abundância, a nossa capacidade de lidar de maneira protagonista, proativa e digna com a energia do dinheiro. Eu atraio o dinheiro de maneira íntegra, de maneira saudável, de maneira honesta. A energia do dinheiro é uma energia extremamente saudável e que promove o bem, que promove transformação, que promove saúde. E eu me fortaleço todos os dias para gerenciar a energia do dinheiro com sabedoria, com gratidão, com amorosidade, com honestidade, com dignidade. O dinheiro em minhas mãos, ele toma os melhores rumos possíveis. O dinheiro em minhas mãos me torna uma pessoa mais saudável, me torna uma pessoa consciente do meu poder pessoal e de como eu uso essa energia do dinheiro para me transformar num ser humano melhor a cada dia, para me empoderar, para cuidar de mim cada vez melhor, para investir cada vez mais em mim, em conhecimentos, no cuidado comigo, em minha saúde. E essa consciência contribui para que eu leve esse senso de abundância e prosperidade para todos aqueles que convivem comigo. e o efeito colateral disso é utilizar a energia do dinheiro, a energia da abundância, da prosperidade para um mundo melhor. Eu te convido para se fortalecer com essa energia da abundância, da autoconfiança, da confiança profunda, que o dinheiro é uma energia que precisa ser bem gerenciada para gerar ou para gerar e promover o bem, o bem que está dentro de você. Ao tocar o sino, eu peço que você ancore essa energia do dinheiro, da prosperidade, da abundância, temperado com dignidade, com honestidade, com amorosidade, com a criatividade, para que você seja protagonista e contribua a partir da sua abundância, da sua prosperidade financeira com um mundo melhor. Ao tocar o sino, respire profundamente e ancore dentro de você essa energia de merecimento, da abundância financeira, da prosperidade financeira e, sobretudo, da confiança de que o dinheiro em suas mãos você vai promover o bem, a dignidade, a honestidade, a integridade. possibilite que cada célula cada átomo do seu corpo seja imantados com a energia do amor, a energia da compaixão, a energia da gratidão, da dignidade, da integridade, da abundância e da prosperidade.